Galera, e é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Vocês lembram quando eu falei pra vocês do nosso forno que quebrou o vidro? Depois veio a airfryer, que queimou tudo por cima. Galera, e assim, nada pode deixar a gente triste, né? Então eu vou mostrar um negocinho pra vocês aqui que aconteceu ontem. O pessoal já vai trocar, tá? Pessoal, gente boa, ponta firme, já vai trocar. Mas fica aquela tristeza por dentro. Mas assim, são coisas materiais que a gente dá a volta por cima. Galera, tá vendo a cristaleira da Bela? Veio trincado, pessoal, o vidro. Olha só que judiação. Olha lá. Eu não ia falar nada pra Bela, porque ela ia ficar meio triste, né? Mas essas coisas são coisas pra gente sempre, né? Sim. Dar a volta por cima. O pessoal já vai vir trocar ontem, eu tava acompanhando o pessoal. A hora que eles tiraram do plástico, na movimentação do transporte, ela trincou. Mas nada disso tirou a nossa felicidade. Quase que não. Né, Bela? Quase nem dá pra ver. Não, né? Não, não. Não. Não tem no filme.